Desculpe seu moço, meu jeito esquisito Não ando na moda, não falo bonito Sou desajeitado até no andar Só tenho em meu corpo marcas do trabalho Do cabo, do ferro, do cebo, do malho Minha origem rude, eu não vou negar Eu só aprendi machucar as costas Rezar de joelhos, pedir de mãos postas Para Deus me ouvir e o céu me ajudar Eu vivo no mato e ando pelas grotas Com o barro preso no couro das botas Porque onde eu moro a vida é assim Vou à cidade sem querer escuto Alguém me chamando otário e matuto Me sinto humilhado, mas não acho ruim Eu mantenho o luxo que a cidade ostenta E essa massa urbana só se alimenta Porque o comércio precisa de mim Eu tô com a roça lá no pé de serra Semeio a semente no ventre da terra Planto limpo, colho e depois de colher Vou vender na feira, não me pagam bem Por já estar devendo naquele armazém Não tem outra escolha, o jeito é vender Eu produzo tudo que a cidade come O meu sofrimento mata a sua fome E ainda não sabe me agradecer Aqueles produtos que estão nos mercados Expostos a vendas Muitos são marcados Com sua quente que eu derramei A banana, a manga, o tomate, o melão A farinha, o milho, o arroz e o feijão Saíram da terra que eu também lavrei Sobre as mesas fartas de comer sadio Tem queijo do leite das vacas que eu crio E a carne do couro de um boi que eu servei O cindor que vive por dentro das leis Adentro dos sertões, eu sou camponês Que vive esquecido sem vez e sem voz Por esses rincões de Brasil lá fora Cuidando da terra tem milhões de heróis Por favor defenda eu e meus irmãos O país não cresce sem as nossas mãos O campo e a cidade precisam de nós O senhor que vive por dentro das leis Adentro dos sertões, eu sou camponês Que vive esquecido sem vez e sem voz Igualmente é ele que vive por dentro das leis Igualmente é ele que no campo mora Por esses rincões de Brasil lá fora Cuidando da terra tem milhões de heróis Por favor defenda eu e meus irmãos O país não cresce sem as nossas mãos O campo e a cidade precisam de nós Por favor defenda eu e meus irmãos O país não cresce sem as nossas mãos O campo e a cidade precisam de nós Primeira mão O campo e a cidade precisam de nós